Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Pra você que não me conhece, meu nome é Leandro Silva e hoje a gente vai estar falando um pouco aí da polêmica que rolou, grande evento do meu amigo Emerson lá da Saí Vitanate, lá no Pará. E eu não ia fazer um vídeo porque eu não tava lá, mas eles começaram a pedir a minha opinião sobre o incidente do Leodorico com o Hennigan, então vamos falar um pouco sobre isso. Então já deixa seu like, se inscreve e muito obrigado galera, eu tomo quase 50 mil e como vocês podem ver aqui do lado, a maioria das visualizações aqui no canal, 91.5% na verdade, não são inscritos. Então não custa nada, me ajuda muito, o algoritmo do YouTube recomenda pra mais pessoas meus vídeos e vocês vão estar me ajudando. Lembra que é de graça. Pessoal, a Copa Saí Vitanate é um mega evento com mais de 60 mil reais em prêmios pra 11 categorias, uma pop zero ainda pro vencedor da MX1. Então o pessoal não brinca em serviço, tem uma baita pista lá feito pelo Baianinho, o Emerson aí que é quem faz acontecer. Fiz uma baita estrutura, já tive a oportunidade de ser patrocinado por ele e andar nessa pista. É realmente incrível, é algo diferencial de uma pessoa que tem amor pelo esporte. E nessa etapa a gente tinha um piloto aí que mora nos Estados Unidos, anda muito forte, eu particularmente nunca vi pessoalmente competindo, que é o Marcelo Leodorico, mas vem ganhando espaço aí lá fora, patrocinado por uma equipe Suzuki. Então vem conquistando seu espaço lá, nos representando muito bem. E o outro é o Diogo Henning, piloto patrocinado pela Saí Vitanate, anda forte, anda bastante lá na região, ganha as provas. E eles se encontraram nesse evento onde choveu, pista seca, então teve diversas situações em dois dias e ali saiu o Faiz, cara. Então na final da MX1, valendo a moto, você vê o Marcelo Leodorico por dentro, bloqueou o Henning que foi por fora, ou seja, quem tá na frente tem que tomar cuidado, não pode deixar a porta aberta. Embora tivesse dois trilhos, aquela curva sempre acaba na parede. E os dois estavam em um pega bem forte. O Leodorico tem essa experiência internacional, tá acostumado com pilotos mais agressivos. O Henning também tem toda a experiência dele. E aqui é onde rolou a situação, né? O Leodorico tava na frente, última volta, tinha a prova sob controle, e na minha opinião foi um pouco inocente nesse momento onde ele abriu a curva e deixou o espaço aberto pro Henning entrar. Então vamos pensar aqui, ó. Se você olhar onde tá o Leodorico, ele na volta anterior ou voltas anteriores, ele viu que o Henning fez por fora e quase passou ele. Então o que ele fez? Foi lá, foi por fora pra tentar sair mais rápido. Mas nesse momento que tá congelado o fotograma, você pode ver que ele consegue perceber. A gente tem a visão periférica, onde a gente consegue ver o que acontece nas laterais, a não ser que o Leodorico tenha algum problema de visão e seja igual o cavalo de charrete, né? Que só olha pra frente. Então ele bateu, ele conseguiu ver a roda do Henning vindo. Então o que eu acho que ele deveria ter feito ali? O barranco era alto. Ou ele subia, cortava por cima do barranco e pulava na frente do Henning de novo, ou ele cortava por baixo. Lembrando que não é só isso, né? Ele veio acelerando por dentro o Henning. Então ele conseguiu ainda ouvir. Lembrando que é a última volta, mais uma vez, você não deixa a porta aberta. Então ele até por morar lá fora, ele é acostumado com o tipo de pilotagem mais agressiva, por ser poucas voltas. Então, na minha opinião, foi um lance normal. Os dois bateram indo pra frente, infelizmente caíram. Obviamente o Leodorico não gostou nem um pouco, né? Mas o Henning, ele é um piloto que vive disso. Ele viu a oportunidade, foi agressivo. Infelizmente caiu também, ele já entra desequilibrado. Você pode ver que ele enxergou a oportunidade e foi com tudo pra cima. E acabaram se chocando, deu toda essa confusão. Mas pra mim, foi normal. Eu até mandei esse vídeo no nosso grupo lá do Motocross Old School. Tem Christopher Florenzana que gostava de bater, enfim. Rodrigo Selhorce, Kurt, Rocha, meu irmão, G. Ramos. Enfim, entre tantos outros pilotos que são mais do Motocross Old School. E a gente chegou à conclusão junto, normal, segue o jogo. É óbvio que cada um vai ter uma opinião. Eu, particularmente, não teria batido. Mas porque eu sou assim. Eu não terei encostado, mas não achei errado a atitude do Henning. Volto a dizer. Ele é um piloto que vive disso. Valeu uma pop que fazia parar uma diferença no mês dele. E quem poderia ter se protegido melhor foi o Leodorico. Então assista aí o restante e tire as conclusões de vocês. E comentem aqui embaixo, rapaziada. Infelizmente, só tem um vencedor. E os meninos estão de parabéns. Tanto o Henning quanto o Leodorico deram um show na pista até a última volta. Meu amigo Thiago, do Show Radical, estava lá e falou que a galera foi à loucura. Então vocês estão de parabéns. Está todo mundo falando sobre isso no Brasil inteiro. E isso é excelente para o esporte. Então até a próxima, galera. Fiquem com Deus. E curtam muito o Motocross da Segurança.